O Android 9.0 Pie já está começando a ser liberado para vários smartphones, inclusive alguns da Motorola, né? O Motorola One recentemente foi liberado para o Moto G6 Plus e a galera ficou assim... Por que isso aqui foi mudado? A galera ficou sem saber algumas funções, né? Quatro dessas funções que foram alteradas do Android 8.0 para o Android 9.0 que não agradaram a galera. Então eu vou mostrar todas essas funcionalidades que se você atualizar, você provavelmente vai se arrepender por ter atualizado por causa dessas mudanças que não agradaram, agradaram a galera. Então vamos lá, solta o like e vamos nessa, parceiro. E vamos nessa. Vamos nessa. E aí, rapaziada? O André, sou Conceição aqui do canal Meu Smartphone, já sortou o like, então vamos para o vídeo aqui. Pois é, né? O Android, a Google fez algumas alterações no Android na versão 9.0 que não me agradou. Eu acredito que também não vai agradar muita gente aqui. Eu acho que vocês nem devem ter percebido, né? Aceitaram de qualquer forma, mas vou alertar aqui essas mudanças, essas quatro mudanças que não agradaram a galera. E vocês vão assinar embaixo no que eu estou falando. A navegação por gestos. Eu acredito, eu não me agradou pelo simples fato de que ela não é uma navegação por gestos digna. Não muda completamente a forma de navegar no smartphone e deixa totalmente por gestos. Por exemplo, o botão voltar não é um gesto. Tem um botão lá, né? Para você clicar e voltar para a tela inicial ou para o aplicativo sair do aplicativo ou coisa do tipo. Além disso, quando você muda para o formato de gestos, soma os três botões virtuais e aí fica um íconezinho para você girar para um lado ou para o outro. A gente fica dependendo daquilo ali até para navegar entre os aplicativos abertos. Claro que você também pode deslizar, mas aquele botão também serve. Eu não acho que tenha nenhuma serventia assim. Não ficou tão intuitivo. Eu acho que foi falta de criatividade do Google mesmo. A segunda mudança, outra mudança também que foi totalmente desnecessária é que o Google deixou de dar liberdade do Android. Porque vocês sabem, o Android quando foi lançado foi conhecido como um sistema aberto. Deixava a galera, deixa a galera livre para utilizar da forma que quiser. E se você reparar bem na tela inicial, tem uma barra de pesquisa do Google que não sai de jeito nenhum, fica fixa ali, você não pode remover. Ou seja, isso para mim é um anúncio fixo do Google para utilizar os seus serviços. Deveria dar a possibilidade de mover como sempre aconteceu nas versões anteriores. Vocês concordam? Isso aí foi totalmente desacessário, mano. Não precisava disso. O sistema aqui é aberto. Agora deixou a gente aprisionado. A galera que não quer deixar essa barra aí na parte inferior ou às vezes quer mudar ou às vezes quer até tirar ou colocar outra. Não pode. Aí você tem que mudar o launcher. E é isso. Você é obrigado a usar um outro launcher. Ah não, velho. A outra alteração que o Google fez no Android 9.0 foi uma tremenda cagada e vocês vão concordar comigo. A forma agora de você visualizar os aplicativos abertos recentemente, a multitasking, multitarefa, como vocês quiserem chamar, ficou muito menos intuitiva. Agora você tem que depender de ficar deslizando de um lado para o outro para encontrar o aplicativo que você quer acessar. Antigamente tinha tudo no formato em cartões. Isso era muito mais intuitivo porque todos os aplicativos abertos apareciam em uma única tela. E agora não. Você tem que, por exemplo, ver... Se você tiver 10 ou 20 ou 30 aplicativos abertos, você tem que chegar lá no final deslizando, deslizando, até encontrar o aplicativo. E antigamente você fazia isso só com um deslize. Alcançava o último aplicativo aberto com apenas um deslize. Mano, que cagada a Google. Na moral, velho. A outra mudança feita pelo Google melhorou e piorou. Por que piorou? Porque agora fica um íconezinho do aplicativo, como você abre os aplicativos abertos recentemente. Para você usar a tela dividida, você tem que clicar lá no topo, que é até difícil de alcançar, né? Fica lá no topo. Antigamente você tinha esse acesso na tela mais embaixo, na parte inferior da tela. Agora está lá no topo. Então você tem que clicar no ícone do aplicativo, aí aparece a informação tela dividida. Aí sim, aparece o outro aplicativo que você quer utilizar na tela dividida. Já ficou melhor por causa disso, né? Porque agora aparece a informação se você quer usar tela dividida ou não. Antigamente não aparecia isso, né? Você tinha que adivinhar que aquilo ali era uma nova função do sistema, né? Você dependia da galera do YouTube mostrar aquilo ali para você aprender, ok? Então é isso, pessoal. São essas as quatro funcionalidades que mudaram no Android 9.0, que não me agradou de jeito nenhum. Eu queria que tivesse... Tem coisa que não precisava ser mudada, mas mudou. Então está aí, vamos ver como é que vai ser no Android Q, no Android 10. Se vocês concordam em alguma parte desse vídeo aí, dessas quatro funções, deixa nos comentários a sua experiência. E é isso, vamos para frente. Que é Trae Vingente. Um abraço e até a próxima.